Alô, alô meus amigos, finalmente conseguimos entrar no Wayfinder, parece um milagre isto. Portanto temos 3 personagens que escolher, neste caso, não me parece uma customização espetacular. Portanto temos Anice, Elusive Master of Shadows, Manipulating Gloom to Destroyer Foes, While Darting Around the Battlefield, Shadow Step, Umbro Aura, Vengeful Shade, Gloom Shroud, Lingering Shadow, ok, é o típico assassin, temos o Silo, Use Gadgets and Bombs to Slow Ignite or Taunt Enemies, ok, Fire Bomb, Wild Bomb, Protoclon, Arc Nemesis, Strategic Advantage, ok, e temos o Wingrave, que é basicamente um Guardian, The Most Sturdy of the Wayfinders, Able to Support and Heal this Team, While Smiting Foes in Milicombat. Epá, eu honestamente, honestamente, eu acho que vou para, estou indecido entre estes dois, entre Anice e o Silo. Se bem que este é o típico personagem de, ah ok, you will be able to try another character, ok, então se calhar tentamos Anice e depois vemos. Isto é o tutorial? Ok, vamos fazer o tutorial do Wayfinder então, vamos lá ver se, efetivamente, conseguimos jogar isto, porque não estava fácil, vou-vos já dizer. Portanto, vamos lá ver. Ora bem, estamos in-game, aparentemente, devemos ter agora uma cutscene qualquer, temos sim senhor. Ok, 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 ok. Os Beacons, então foi as pessoas que criaram os Beacons é que voltaram a isso? Mas nós não tínhamos defenso. Nós devemos chegar ao Beacon! Ok, pá, mas nós não temos aqueles. Ok, o Silo atira bombinhas, é isso? Ok, o Silo atira bombinhas, é isso? Ok, esta é a Assassin que temos disponível. Ai, eu curtia de jogar era com esta Sorceress. Força, foi! Estamos terminando. O que agora? Agora, na gravação, nós iremos o Beacon. Algumanto, esses marcadores... Eu posso fazer isto. Mas eu preciso de algum tempo. Não, apenas um pouco mais longo. Ah, Daniel. Estou a morrer. Estou a morrer. Estou a morrer. Não. Estou a morrer. Estou a morrer. Estou a morrer. A luz... Estou a morrer. Estou a morrer. Eu me lembro. Eu sou Nys, a Espanha de Espanha. Ok. Ok Portanto ela é feita basicamente dessa cena Ok Ok Falso God, ok, gosto Tá bem, vamos ver, vamos ver o que é que sai daqui Ok, não gosto muito das texturas aqui, mas tudo bem Ok, não gosto muito das texturas aqui, mas tudo bem Ok 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 Ok, vamos ter que... Ah, ok, será que dá para cortar isto? Dá Ok, interessante Ok L-Shift sprint Isto é o sprint deles? Uau Ok 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 Ok, não percebi o que é que faz o meu 2, mas... Ah, stamina, ok Clam the wall Ok Ok Interessante Ok, isto é tipo a caos Será que se eu fizer isto? Ok, não Still balling Ok, as weapons têm habilidades, nice, isto é fixe Ok 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 Parece nada mal, malta, parece-me estar bastante fluido até Isto tem dodge? Ah, tem, é no control, ok O control dá dodge, portanto, certo Até agora parece-me uma bueda simples, eu juro Não sei como é que se fazia o dash Ok, não há voice acting nas falas, pena Aqui deve haver um boss Ah, ok, este é o dash Ok, é o boss Clássico Ok, clássico boss do studio Aqui ó Combate muito interessante, volta, vou-vos já dizer Combate super interessante mesmo Ah pá, se calhar continuamos a jogar com a Nice Sim, vamos continuar a jogar com a Nice Vamos continuar a jogar com a Nice Estou curtido de jogar com ela, portanto, vamos continuar a jogar Acho pena só ver estes 3 wayfinders, honestamente Não sei se eles vão pôr mais ou não Mas, pá, espero que sim E também como ainda não sei como é que funciona o resto das mecânicas de jogo Vamos ter que esperar para ver Ahn, ok Skylight Isto deve ser O primeiro mapa, talvez Ok, items acquired Pá, está muito lag isto Ok, uma cutscene Um bocado laga Está a lagar um bocado, mas pronto Ok, isto deve ser a cidade Cuidado Isto é mais um wayfinder, ok A chave que era porreira era... Ok, eu vou sair dali, com a certeza Pá, gosto muito da arte do jogo Ah não, ok Ok, estou a ver os players aqui atrás de mim Tal que tu, homem Está aqui é homem Art of darkness Ok, o quest está feita Ok, há voice acting pelo menos nestas gêneras Ok, há voice acting pelo menos nestas gêneras O que é o objetivo? Nós lhe puxamos e encontrámos O criatório que estava dirigindo o ataque Ok E você fez o que precisava de ser feito Você lutou até o fim E o seu sacrifício O seu sacrifício Me trouxe o tempo que precisávamos Ok 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 Ele destruiu nossos inimigos E parou a deslizagem E parou a deslizagem De expandir Nós não podíamos fechar a deslizagem Mas, enquanto a beacon O seu sacrifício permanece Nos inimigos não podem passar por isso E no ano que seguiu Nós estudiamos A aprendemos mais sobre esta deslizagem A aprendemos como te trazer A aprendemos mais sobre esta deslizagem Nós sobrevivemos graças a você Mas a deslizagem é fechada A luz é segura E a terra em torno Mas, além dasas Realidade está deslizagem Na deslizagem Ok Talvez haverá outros beacos Outros lugares que repelam os inimigos Ok A única maneira de descobrir É para cortar um caminho A por isso Nós precisamos Ok Parece uma boa plota Vou-vos já dizer Assim, de inicio Cativante Fiche Ok E agora? Nós ainda não sabemos Um ano atrás A Eldrin nos atacou E extinguiu o beacon Ok E foi então Que o gloom começou a se propagar Ele corrupta E consuma a realidade O beacon nos protege Mas, além da sua vida O gloom Há seguido Você sobreviveu O gloom Você pode fazer Novamente Com as ferramentas Que você tem dado Você pode cortá-lo A luz Você deve ser Um caminho O caminho Que está muito É das texturas Nos diálogos Está estranho Ok 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 Pronto Vamos só dar aqui uma vista de olhos pela cidade Ok E vamos terminar este primeiro vídeo Tá meus amigos Ah ok Ela dá saltos O que é nice Já estou a gostar um bocadinho mais Das mecânicas Ok Este é o Great Hall E aqui há lugares que nós temos que falar Mas deve haver mais spots que dão para visitar Por exemplo aqui dentro Olha tem muito bom aspecto isto Isto é um mapa só da cidade Ok E a cidade está super bem construída Muito fixe Mesmo Excelente aspecto Gosto muito da maneira como eles criaram este mundo O jogo também me parece bacaninho Vamos só aqui ver a vista Estes Travel to the Highlands Será que posso? Ah Progressive in the story Ok Pronto Deve dar para ir as Highlands Pá mas olhem muito fixe Man Muito bacana Assim para já Está muito muito nice Gosto muito do ambiente Gosto muito da mecânica O jogo também está a correr smoothly Não me parece que está com grandes problemas de FPS Drops e afins Parece-me tranquilo Os gráficos estão ok Pá Foi a mesma pena Foi as kills monstruosas e tudo mais Mas eu sinto que quando voltar de férias Provavelmente Consigo dar uma Um checkzinho neste jogo E dar-lhe uma oportunidade maior Parece-me um bom MMO para uma pessoa jogar Vamos já dizer Muito muito fixe Pronto Vamos nos deixar aqui À frente do Wolf E depois continuamos Noutra altura Foram os primeiros 15 minutos As primeiras impressões deste jogo Pá Vamos ver Gostava de vos dizer que É fixe para vocês experimentarem Mas obviamente agora nesta fase inicial O jogo está com demasiadas kills E está a ser muito difícil Foi um launch muito Muito desastroso Na minha opinião Mas pá O jogo tem bastante potencial Gostava que eles Tivessem adotado Em vez desta cena De escolhermos o nosso personagem De criarmos um personagem De criarmos um personagem Acho que fazer muito mais sentido Mas pronto Eles dão-nos a classe E nós temos que a escolher Espero que eles depois Metam mais wayfinders Mais para Mais para o endgame do jogo No final Bem Maltinha é isto pá Obrigado por verem Vejo-vos no próximo Tchau tchau Paulo Obrigadíssimo Tchau Tchau Tchau